Você quer entender como o Bruce canta? Então se liga nesse vídeo que eu explico. Aê, mais uma análise vocal pra você, dessa vez com um dos cantores mais queridos do mundo do rock, Sir Bruce Jenkinson. Pra quem não sabe, funciona assim. Você escolhe um cantor e eu analiso tecnicamente uma música dele. E mais uma vez vai rolar o sorteio. É só compartilhar esse vídeo que você vai concorrer a uma aula de graça comigo. A música tá no final desse vídeo, se inscreve no canal do YouTube pra não perder nada e vamos logo analisar isso aí. O Bruce é muito conhecido pela sua voz poderosa, agressiva e firme. E é exatamente isso que ele faz nessa música. A maioria dos ajustes utilizados exige bastante força e resistência dos músculos laranjas. Em especial, os músculos responsáveis pelo firmamento glótico. São músculos que nós já utilizamos pra falar, mas que normalmente não estão acostumados a trabalhar nessa intensidade. É possível desenvolver essa força e essa resistência? É, mas precisa de dedicação. E como eu já falei em outros vídeos, cantar com a pressão reduzida é fundamental pra garantir uma longevidade vocal. Em especial, nesses tipos de ajuste. Falando um pouquinho de ajustes de filtro. O Bruce busca, na maior parte das vezes, um ajuste com mais espaço, com o palato mole mais elevado. Buscando uma forma de ã, o que é bem diferente do ajuste do Axl, por exemplo, que é com o palato mais baixo, mais ã. Mas ele passeia por outros ajustes também, como qualquer cantor. Algumas pessoas dizem que ele canta como os cantores eruditos. O que não é verdade. Não, não, não. No canto erudito, é necessário que a laringe esteja completamente abaixada. E o Bruce foge disso várias vezes. Algo interessante de notar é que ele varia o ritmo do vibrato. No geral, ele tá fazendo um vibrato misto-tercinado. O que isso quer dizer? Que a divisão rítmica dele encaixa três pulsos em um único tempo. Já no fim da música, tem uma nota mais longa que ele segura por mais tempo. E nessa nota em específico, ele faz um vibrato mais lento, colocando só dois pulsos em um tempo. O que? As notas agudas mais significativas dessa música são um Dó sustenido 4. Um Lá 4 mais pro final. E a mais grave é um Dó sustenido 3. Essa região é um pouquinho complicada e ela precisa de atenção. E ela é bem comum nas músicas do Bruce. Quanto ao drive, o carro-chefe aqui é o Snur Voice, antigamente chamado de Power Creek Voice. Que é um drive sonoramente bem agressivo. Entre aspas, bravo. E... De novo, é um ajuste que exige bastante firmamento e resistência dos músculos laríngeos. Então, é um drive que precisa ser treinado com muito carinho. E bem no fim da música, rola um Scream Phaser. Ficou curioso pra escutar todos esses detalhes? Então eu vou deixar aqui um trechinho da música que eu gravei com os meus brothers, o Márcio Nakamura e o Robson MacMade, do cover do Metallica. Se inscreve no canal pra não perder nada e comenta aí, qual o tema do próximo vídeo? Te vejo na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!